Boa noite, começa agora mais uma operação de risco inédito aí na sua tela. E daqui a pouco tem ação da Rota nas ruas. Os policiais de elite da PM de São Paulo foram averiguar um motorista suspeito, mas durante a abordagem os boinas pretas tiveram uma surpresa. É em instantes. Em comboio, os policiais da Rota dão início ao patrulhamento ostensivo do dia. Pode descer os dois aí, tá, Jó? Desce os dois. Desce ela também. Ó, vou. Com a mão na cabeça, você vem atrás do carro. Você, com a mão na cabeça, vem atrás do carro. Já que tá presa, já que tá poluída. Com a mão na cabeça. Que laça o dedo atrás da nuca aí, abre a perna. Abre mais a perna. Abre mais. Você vai acompanhar agora a ação rápida da Romu de Embu das Artes no combate ao tráfico de drogas na região. Uma comunidade muito perigosa foi cercada pelos guardas civis. Um corre-corre danado. Vários garotos foram detidos suspeitos. Droga encontrada, cocaína e lança-perfume. Um dos suspeitos, 15 anos de idade. Todo mundo dizendo, eu sou usuário, não sou traficante. Mas aí, chega a mãe desse menor de idade, ficou muito brava. Queria bater no filho. Você vai acompanhar agora, no Operação de Risco. Quando colocassem a comunidade chamada de Mão de Sabão, eu tive uma denúncia. E assim como que há dois indivíduos praticando tráfico de entorpecentes no local. Já no local, os guardas desembarcam para uma incursão. A equipe se divide e avança na direção da biqueira. O que é isso que é isso? Aparentemente, ficou que era lixo. Vou pegar umas blusas aqui. A gente vai pegar uma presa de um... E listo. Na correria, um funcionário da biqueira dispensou pinos de cocaína prontos para venda. A mãe de um abordado se revolta com a atividade ilícita do filho. Acabou o Tony Gilano. E quem tá mandando o Instagram? Cadê seu telefone pra pegar sua RG? Que eu vou descer a porrada em você. Já toda vez, c**** na rua. O que é você também? Cadê seu documento? Ele que tava com uma carga, policial. Tava um tráfico aí, ó. Jogou tudo no chão aí. Dá pra perceber que ele é ali de droga? Cocaína. Tem mais ali, ó. Tem mais ali? Tem mais ali. Tem uma caixa aí, ó. Aqui pode chamar de uma loja, né, policial? Com certeza. Tem até anotações aqui do tráfico, né? Mas num lugar desse aqui, cara, você não tem medo, não? Não, eu tava na minha mãe, senhor. Sua mãe? Mas sua mãe disse que você não tava lá? Eu tava. A sua mãe tava brigar com você? Então, eu tava lá em cima lá. É um papo. Tava com a minha mãe. Mas por que que sua mãe tava brigar com você quando você não tava lá? Hoje, por causa que eu acabei de subir de lá. Ela, tô no enquadro agora. Você já foi detido aí por causa de droga? Não. Nunca foi? Nunca foi. Você usa droga? Uso. O que que você usa? Sou maconha, senhor. Você não tava comprando? É. Tava se comprando? É. Então, você não tava com a sua mãe. Não, eu tava comprando e subi pra minha mãe, senhor. Tava barulho largando tudo aí na correria. A gente vai identificar aí quem tava no tráfico e conduzir até a DP. Ô, Boris. Ah, prejuízo bom aí pro tráfico. Ah, sim. Com certeza. É que hoje é feriado, né? A loja tá migrão aí. Você viu até aí, né? O policial pra mãe, né? O desgosto pra mãe ver o filho nas caçadas assim. Ah, sim. Não tem jeito, né? Acho que é um dinheiro fácil, né? A gente vai levar alguma coisa. Mas, afinal, só esse aí mesmo. Só desgosto pra família, né? E a gente vai verificar quem que tava realmente pós-drogas. Finalmente, a gente vai conduzir até a DP pra ficar dispostos a dar justiça. Eles usam até essa colmeia aqui, né? Parece uma colmeia. Você separou, né? É. Você separou já em quantidade certa pra venda. Aí, né? Aqui também tem quantidade de nossa perfume, também de quantidade. Bastante, hein? Bastante, bastante. Notabilidade, anotações que eles fazem, né? Não, não. Anotações que eles fazem, do dia e como é que foi, né? Fiz a movimentação aqui, né? Ah, aqui é bem grande. Olha aqueles colados da desdome, né? Pra destilher. Arroz, meu, velho. Caralho, cadáveram pra ser verificados. Nós tava subindo, tia. Nós tava subindo. Eles pegaram nós. Nós tava subindo. Nós nem tava aqui na loja. Nós nem tava. Nós nem tava. Muito tráfico aqui. Só cocaína. É. Vai fazer um valor aí meio prejuízo aí pra criminalidade. Prejuízo. Agora, vamos dizer pra delegacia, fazer a contagem. Ele consegue ver que a hora que a polícia tá chegando, né? Consegue ver de longo. E aí tem usuários que vêm dos dois municípios. Tanto daqui, Tavão da Serra, e vem do Embu. Uma biqueira forte por conta disso. Consegue abastecer mais de um grande. Uma comunidade grande. Olha, se você já teve carro furtado ou roubado, presta atenção na ocorrência que eu vou te mostrar. Imagina a seguinte situação. Policiais militares patrulhando na cidade de Diadema, pertinho aqui da capital de São Paulo. Quando, em dado momento, eles verificam um carro de bom padrão patrulhando pela cidade. Consulta a placa. Carro roubado. E começa uma intensa perseguição. Mas o pior é quando esse carro é interceptado. Sabe quem está dirigindo? Um velho conhecido da polícia militar. Com várias passagens. Um verdadeiro absurdo que você vai assistir agora no Operação de Risco. Copom, recebe informações aí que tem um veículo Charlie 05 pela divisa de área F1-22. Eu vou dar uma intensificada no policiamento, aí devido a ter um crédito aí já produto de roubo, que é certo? O TKS pelo informe, o que está na cor branca, hein? O que é isso aí? A TKS. Pelo rádio, a equipe confirma as características do veículo, produto de crime. Os policiais fecham o cerco contra o carro em fuga. Correu, põe, 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 põe. Perdeu, perdeu, vai, perdeu. Perdeu? Tem macha que vocês, cara. Tem arma. Tem arma não, sim. Vai para mim para trás, afasta mais a pena. Afasta mais a pena. Pegou esse carro, anjo? Pegou esse carro, anjo? Você mora aonde? Eu acho que já tem, mano. Você já foi para a delegacia e foi a causa de quê? Já foi a delegacia e foi a causa de quê? Desenco o CES. O CES do que? O imposto de gasolina. A primeira. Foi lá ensurando, morava lá ensurando. E você vai fazer o quê aqui com o carro? Vou deixar aqui, moleque, me dá dois mil para trazer o carro aqui. E ver o carro na agulha, e deixei aqui. Só ia deixar o carro aqui, mas tu ia pegar o quê? Não, ia deixar, ia levar aí, ia buscar o... Ia pegar o estepe? Não, ia pegar o estepe, ia buscar dentro pela agulha. Dois mil? Dois mil. Para trazer o carro até aqui? Você vai levar nós lá na casa de alguém lá? Eu peguei na rua. Você vai ser uma SBO, então? Eu peguei na rua. Você vai ser uma SBO, não? Não, pegou na rua, não. Eu tô com o carro, passou isso. É? Eu tô com o carro. Você mora com quem? Agora com a minha mãe, mãe. É quem está na sua casa agora lá para pegar um documento? Eu acho que sou a minha mãe. Sua mãe está lá? Eu não estou. Você tem o quê? Você tem o RG, lá tem tudo certinho aí. Então, esse carro aí foi roubado aí há momentos antes, né? Porém, a sinalização do celular deu na área aqui da região aqui, né? A gente iniciou o patrulhamento com vícios ao veículo. Aí, quando eu fui verificar aqui o veículo com as características parecidas, né? Falando que tinha teto preto. Aí, quando eu conferi, foi a placa do veículo roubado mesmo. O menino acabou confessando aí que o veículo é produto de roubo. E que recebeu aí, iria receber dois mil reais para trazer de um lugar para deixar aqui, né? Que também é difícil de acreditar. A gente sabe que isso aí já tem passagem por uns 5 ou 7, inclusive, né? A gente vai conduzir ele para a delegacia, né? Vou pedir para outra equipe passar na residência dele para pegar documento. Depois que eu cheguei, eu quitou o carro. Cheguei com o carro, parei. Aí, já não fui mais o moleque, só. Aí, foi onde que eu deixei o carro parar, lá na distância. Saí, fui para a minha casa. Aí, eu fiquei sozinho, só. Aí, depois, eu fui buscar o carro sozinho. Aí, depois, eu fui buscar o carro sozinho. Fui deixar lá o carro. E aí, eu ia deixar lá, né? Estava tirando o step? É, eu ia tirar o step. Mas o step serve para você para quê? Pô, como é o outro caso? Ah, só ia te passar assim, não pode deixar no carro. Mas você ia pôr onde? É abrir, ia dar um cheio assim. Mas você levou nas costas? A princípio, ele tinha dito que não tinha roubado. Era só fazer o transporte do carro, mas ele já confessou que ele participou do outro, né? É, sempre assim, eles sabem como que ameniza aí as penas dele, né? Sabe que se falar que não participou, que é só um crime mais leve, né? Mas a vítima, reconhecendo ele, não tem como fugir, né? A palavra dele, nessa hora, não vai valer de nada. Vamos seguindo com a Operação de Risco. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante para o programa, que é o Coronel Maceira. Só para vocês terem uma noção, eu conheci o Coronel Maceira como capitão aqui na Operação de Risco. Acompanhei toda a sua evolução e hoje o Coronel Maceira é o chefe da comunicação social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Maceira, muito obrigado pela sua visita aqui aos nossos estúdios. Valeu, Lordelo, muito obrigado. Cumprimentar o público seleto do Operação de Risco é uma honra para mim participar desse programa. Muito obrigado pelo convite. O que é a Operação Impacto da Polícia Militar? É, a Operação Impacto, assim como outros modelos de operação que acabaram ficando consagrados, é uma operação que visa o enfrentamento direto à criminalidade, especialmente a criminalidade organizada. é feita com base no minucioso planejamento, nada na Polícia Militar é feito ao acaso, é feito um trabalho de inteligência, um trabalho de levantamento, um trabalho setorizado nas diversas regiões e a Operação Impacto acaba trazendo resultados importantes, não só em termos de produtividade, se é que podemos chamar assim, pessoas presas, armas, retiradas de circulação, drogas, mas principalmente na redução da criminalidade e a redução dos indicadores a gente vem percebendo de maneira sustentável nos últimos anos. E isso é fruto de estratégias como a Operação Impacto. Lordão Maceira, a gente tem mostrado aqui no programa um combate forte da Polícia Militar frente ao PCC, que é a facção aqui de São Paulo. Nós mostramos diversas canas, toneladas de drogas, aprendizes e até uma briga interna entre o PCC. Como é que a PM tem agido para combater o PCC? É, a primeira coisa é a disposição de enfrentar essa facção, essa, agora podemos até chegar de organização criminosa. E para cima, né? E para cima. Exatamente. Quem domina o espaço urbano é o Estado. Não é organização criminosa, não é facção, não é quadrilha, muito menos uma organização criminosa. Então a polícia vai para cima. Se identificou a presença da organização criminosa em qualquer ponto do Estado, a polícia vai se organizar, vai planejar e vai desarticular. O trabalho de enfrentamento do PCC é um trabalho que acaba... É um trabalho complexo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que dá resultado. Então é uma questão de honra para a polícia militar, para o comando da polícia militar, para toda a estrutura de segurança pública do Estado de São Paulo, impor a lei, o cumprimento da lei, a prevalência do Estado de direito sobre qualquer tipo de tentativa de domínio por parte de organizações criminosas. A polícia enfrenta e vai continuar enfrentando o PCC. O coronel Maceira falou uma coisa importante. Aqui em São Paulo a gente mostra uma operação de risco. Muitas vezes eu já mostrei aqui uma guarnição da polícia militar com três, quatro policiais entrando em qualquer favela de São Paulo. Então não tem essa de domínio de região. O coronel Maceira continua com a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma ocorrência da rota que o coronel Maceira vai comentar. Mas agora chegou a hora, vocês vão ver a operação Impacto numa área de São Paulo que teve muito sucesso graças aos cachorros da polícia militar. Porque aqui, você sabe, não é ficção. Aqui é realidade. As equipes policiais reunidas participam do briefing com os detalhes da operação. Em comboio, as viaturas se deslocam para os pontos mapeados pelo trabalho de inteligência. Os primeiros bloqueios são montados com a equipe de força tática. Abordagens são feitas para averiguação. Motociclistas são alvos da Blitz Policial. O cão farejador começa a varredura no local. O cão farejador está para averiguação. Colocou. No cão farei para ver. Está indicando qual é a janela aqui em cima? Não, acho que é embaixo, hein? Está virando para baixo, né? Tirar essas olhas. É isso aí, senhoras. Ai, olha. Boa! Aí sim, hein? O que encontraram aí? Deixa aí para filmar aí. A atuação do canhão. Olha aí, Lordelo. 248, está mais. Olha isso. Cadela Buma, é isso? Buma, Buma. Cadela Alemão, Buma. Batalhão de choque. Pastor Alemão aqui, Lordelo. Acabou de achar um revólver de 32 e 38. Junto com a força tática, positivou. É, força tática e canil trabalhando juntos, né, Sargento? Isso, trabalhando juntos para limpar a sociedade, né? Quer dizer, deu um atraso aqui para a criminalidade, né? Bastante. Uma grande quantidade de drogas, inclusive tijolos de maconha, estava escondida no beco. Deixa eu dar uma olhada. Uma compensação da viatura. O cara tentou tirar, viu que tinha viatura na rua e escondeu ainda. Foi. Eles viram, né? Eles acabaram fugindo, né? Da... Corre pelas vieras e some, né? Não tem jeito. Um revólver, né? Isso aí. Tirar um grande cidadão de bem, né? Com certeza. Aqui é grande montanha de pessoas, né? Usa sempre as vielas aqui para fazer o tráfico. E para você ver que tem até um armamento, né? Que é utilizado para defesa. O próprio ambiente aqui para ligar contra a polícia, quando o policial entra aqui nas fielas. Qual o procedimento agora, Sargento? Para romper a delegacia, aprontar o delegado de plantão para tomar as demais do que possível. Quer dizer, o cão é fundamental no seu trabalho. Excelente, excepcional. É fundamental. Seguindo com a Operação de Riscos, hoje eu estou recebendo o Coronel Maceira, que é chefe da comunicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Maceira, nós acompanhamos uma operação da Rota, nós acompanhamos desde a saída do batalhão até o Guarujá, né? Foi uma operação destinada a combater o crime na Baixada Santista. E logo no início, tem uma imagem interessante que daqui a pouco você vai ver, que o policial da Rota desconfia de um veículo, de um motorista. Parou. E vocês vão ver que esse motorista estava devendo para a justiça. Esse olhar do policial da Rota é diferente? É, o olhar do policial militar é diferente. O policial da Rota recebe um treinamento também diferente e ele acaba, pela natureza das ocorrências com as quais ele trabalha, tendo um tirocínio bastante desenvolvido. E a principal ferramenta desse trabalho é a abordagem, a busca pessoal. E a busca pessoal, ela independe de mandado. Ela é feita sempre que o policial tem fundada suspeita. O que é essa fundada suspeita? Fundada suspeita de alguma irregularidade, de alguma infração, seja administrativa ou penal. E isso é muito do feeling, da percepção desse policial. Não existe pessoa suspeita, não existe indivíduo suspeito. Ninguém é suspeito pelo carro que está dirigindo, pela cor da pele, pelo tipo de roupa, mas pela atitude, pela ação. Dessas abordagens, nós conseguimos retirar de circulação em torno de 20 mil pessoas procuradas por ano. Corona Maceira vai continuar com a gente, porque agora vocês vão ver uma ação da Rota dos Boinas Pretas, lá no Guarujá. E foi bandido na cadeia. Põe na tela, diretor. As viaturas deixam o batalhão Tobias de Aguiar na região central de São Paulo. Em comboio, os policiais da Rota dão início ao patrulhamento ostensivo do dia. Pode descer os dois aí, tá jovem? Desce os dois, desce ela também. Desce a mão na cabeça, você vem atrás do carro, você vem atrás do carro. Jáqueta preta, jáqueta colorida. Mão na cabeça, te laço o dedo atrás da nuca aí, abre a perna. Abre mais a perna, abre mais. Abre mais a perna Abre mais a perna Foi preso de ano, foi preso artigo, explica pra mim. Foi preso no que? Foi preso no que? Tribunal do crime. Tá, aonde foi isso aí? Emelino Matarado, lá na zona leste da capital. Isso é aquele lugar que foi ele. Ahn? Tá, que jeito tem que ser? Eu me abri. Tá, tava com você? Quantos? Eu não tava com ninguém. Eu fui doacente. Quem tava lá ficou preso. Eu saí. No tribunal do crime, quantas pessoas tinham? Foi a mão pra trás pra falar comigo. Desculpa, senhor. Tinha sete pessoas. Sete pessoas? Comigo tinha sete pessoas. Comigo um ano, três e sete pessoas. O único que fui sete. O único que foi, saiu, o outro que saiu. Tá, só você saiu. Peraí, você ficou preso? Eu fui preso. Se o senhor fosse alerado no tribunal do crime, quanto tempo você ficou preso? Minha hora eu fui preso. Não fui preso no tribunal do crime não, senhor. Teve audiência... O que você tava fazendo no meio desse povo aí? Põe a mão pra trás pra falar comigo. Eu vou explicar pro senhor. Não, mas explica pra boca. Eu não vou pra mão de que isso. Põe a mão pra trás. Você ficou preso por seis meses. Eu fui observado. 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 Porque não tinha nenhuma prova aqui da minha. Você não chegou a condenação? Não, eu não entendi. E o 7 em 1? Não, eu fui na cidade. Você é uma pessoa que viu? Todos os artigos que você está escrevendo na cidade? Não, eu fui na cidade. Como é o seu documento? Então tá, senhor. Que lugar no carro? Tá no... A historinha do abordado não convence. Depois dos documentos consultados, a verdade aparece. Procurado, sargento? Qual artigo? Artigo 2848. Tentou passar pela rota, mas não teve... Entendido, gente. No princípio, você está procurado pela justiça? Não, não, não. Mas vamos averiguar isso aí. Ó, ótimo. Mas vamos averiguar isso aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, presta atenção. Vamos averiguar isso aí, beleza? No artigo 148. Você traque no meu papel que eu assinio, ó, ótimo. Tá bom. Tudo bem? Mas vamos averiguar isso aí. Ó, ótimo. Beleza. Vai na negação a gente... Deu um pouco ali no posto aí. Não, tem nada mais. Já tira tudo o sujeito. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Sente. Calmado. Calmado. Bom, a equipe do sargento Alves estava em fatigamento tático de rota, pelo município de Guarujá. Se deparou com o veículo, com as pessoas ativas suspeitas em torno do veículo e resolveu abordar. No primeiro momento, o indivíduo ali tentou equilibrar a equipe, né? Tentou enganar, falar alguma coisa pra despistar a equipe. Porém, aí, durante as entrevistas, o sargento Alves percebeu aí que ele tava postando como procurado. Foi feita a pesquisa, confirmou, né? Tava postando como procurado. E ele foi conduzido aqui pra delegacia sede de Guarujá. Ele tá respondendo pelos crimes de cárcere privado, né? E associação criminosa. Voltamos com a operação de risco, agora eu queria fazer um fato inusitado aqui no programa. Eu queria pedir para que o meu diretor, Eduardo Oliveira, adentrasse aqui ao nosso programa. E nós temos uma surpresa por nosso amigo, o Coronel Maceira, que ele não estava sabendo. Muito boa noite, Lordelo. Edu. Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Muito boa noite, Lordelo. A todos que estão assistindo a operação de risco. É uma honra recebê-lo aqui no estúdio da operação de risco. Eu, juntamente com o Lordelo, nós preparamos aí uma homenagem para o Coronel Maceira. A gente gostaria de entregar uma placa, dar uma passada aqui. Deixa eu pegar para você. Nós gostaríamos de entregar essa placa aqui. É uma placa, Coronel Maceira, pelo trabalho que você vem fazendo ao longo de tantos anos à frente da Polícia Militar, especificamente à frente da Divisão de Imprensa. Então, uma placa que nós, eu, juntamente com o Lordelo, nós produzimos, né? A RedeTV homenageia o Coronel PM Maceira pelos serviços que presta à imprensa, em especial ao programa Operação de Risco desta emissora. Sempre atualizado e com informações de interesse público, o homenageado possui predicados que fazem dele o homem certo na missão. Comunicativo, prestativo, empático e, de forma especial, um amigo de todos com quem se relaciona. Assim, a RedeTV eterniza. Nessa placa, a gratidão e o reconhecimento pelos seus serviços, comandante. Que Deus o abençoe sempre. Obrigado, obrigado, meu irmão. A placa aí para você merece um homenagem. Merece mesmo. Eu fico emocionado. Eu não sou merecedor. Na verdade, aqui a gente desenvolve um trabalho difícil, árduo, mas que é o trabalho de informar. De mostrar às pessoas o que a Polícia Militar faz por elas. E nós temos em vocês um grande instrumento para isso. Então, colaborar não é mais do que a nossa obrigação. Dar o nosso melhor não é mais do que obrigação. Então, eu fico realmente muito emocionado com essa homenagem, porque vocês estão sendo bondosos, em primeiro lugar, e porque eu acho que o trabalho desenvolvido pela RedeTV, pela Operação de Risco, é que merece essa homenagem. Por já há tantos anos mostrando como funciona, como é o trabalho da polícia, o trabalho de verdade da polícia, aquilo que às vezes as pessoas não tinham oportunidade de acompanhar. E conseguem saber das dificuldades, da necessidade de preparo, que nada é feito por acaso. Então, vocês merecem essa homenagem. Então, eu fico realmente muito feliz, muito obrigado. Meu diretor Eduardo Oliveira recentemente criou o quadro Câmera Policial. E esse quadro, que é o maior sucesso hoje na operação, eu sei que teve o seu apoio. E eu vou contar uma coisa que eu vou te emocionar. Aliás, só permitindo te interromper, a ideia veio do Coronel Maceira, viu? Eu não sabia. Mas vamos lá. Recentemente, a gente estava aqui, eu vou sempre na sala VIP, onde nós colocamos os policiais, são jovens policiais. E conversando com eles, Coronel, vários disseram, eu entrei na Polícia Militar, porque assistindo a Operação de Risco, o senhor apoia há 12 anos, como disse o Eduardo. Eu, por causa da Operação de Risco, eu resolvi ingressar na Polícia Militar. Então, hoje o quadro Câmera Policial tem revelado isso, né Eduardo? É verdade, é um sucesso. Os policiais em todo o Brasil, não só no estado de São Paulo, né? Buscando aí a nossa equipe de produção para participar do quadro. Então, é um quadro que realmente mostra ali o trabalho árduo do policial no combate ao crime. E é o que a gente sempre diz, né Lordelo? O Operação de Risco, Coronel Maceira, ele faz um trabalho de fiscalizar o que a instituição policial, de fato, faz na rua no combate ao crime. Então, a gente está ali fiscalizando o trabalho da Polícia Militar. Esse é o nosso objetivo de levar para você aí de casa como que as nossas forças de segurança atuam no combate ao crime. E a Polícia Militar do estado de São Paulo está de parabéns porque faz um excelente trabalho. Obrigado. E esse testemunho, esse relato do Lordelo nos deixa muito animados, muito felizes, porque o nosso objetivo é sempre levar a carreira àquele que tem aptidão para desenvolvê-la. E o programa realmente mostra o policial, como ele realmente é, as dificuldades do trabalho, a importância do trabalho, mostra o comprometimento, o heroísmo. E muitas pessoas, de fato, acabam ingressando na Polícia Militar porque aprendem sobre ela no programa, que é além de um serviço à sociedade em geral, mas acaba sendo um serviço importante para a própria Polícia Militar, porque nos permite qualificar cada vez melhor o nosso efetivo. Coronel, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Leve essa placa com carinho que a gente fez, né, Eduardo? Com certeza. Que o senhor realmente merece. E merece. Muito obrigado. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. E eu volto sábado que vem com mais Operação de Risco.